Olha aqui ó, a história que a gente ia contar, na última semana a SP Trans, empresa que administra os ônibus na capital paulista, é a empresa que faz a gestão do sistema de ônibus na cidade de São Paulo, né? Lançou uma campanha chamada Respeite o Espaço das Outras Pessoas. O objetivo da campanha é conscientizar sobre o espaço dentro do transporte, né? E a intenção é alertar as pessoas, por exemplo, que sentam com as pernas abertas. Tem, tem muita gente. Tanto é que tem um mote, fecha as pernas, cara! É, mas os homens que fazem isso, né? No cartaz que está colado em quase 13 mil veículos que circulam na capital, está escrito assim, não ocupe mais de um assento no ônibus. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a campanha está sendo bem recebida e tem mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais também. De verdade, é um drama, Paulo Gomes. É. É um drama para o usuário de ônibus. Eu ando de busão e tem nemo. Só tem aquele lugar no corredor. Não tem mais nenhum, você tem que sentar ali, o cara do lado, com 2 metros de perna aberta. Aí você tem que sentar na dobra da cadeira. Aí não dá, pô! Aí não dá, pô! Aí não dá, pô! Outra coisa também, mochila nas costas, mano. Põe pra frente, velho. Põe pra frente, né? Põe pra frente, né? Põe pra frente, mano. Põe pra frente. Pô! Dicas de como se comportar melhor no busão com Paulo Gomes. Ô, mas tem, você sabia? Tem uma etiqueta pra sentar no transporte, cara. É, vai pensando que não. Não pode assim, Luiz. Não, é pra não invadir o espaço dos outros, né? Eu acho que é importante. E outra coisa, como a maioria dos ônibus hoje é tudo fechado, não tem janela, ar-condicionado, vamos começar a campanha também, não solte pum no busão, que fica ali dentro, velho. Porque o ar-condicionado não tira o pum. Não, fica rolando. Não, fica rolando lá, é ruim, velho, velho. É ruim, velho, velho.